Boa tarde, quarta-feira dia 9 de junho e nós estamos no ar pelo canal do YouTube, pelas nossas redes sociais e também pela TV da Assembleia Legislativa. Na manhã desta quarta-feira, reunião da Comissão de Saúde e na sequência uma audiência pública relacionada à pandemia da Covid-19. Tivemos ainda reunião da Comissão de Finanças e Tributação, na sequência uma audiência pública relacionada ao ICMS dos combustíveis. Tivemos também reunião da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Estadual, Comissão de Trabalho da Alesc e também uma rápida reunião, um rápido encontro da Comissão de Constituição e Justiça para antecipar uma votação no plenário que começa daqui a pouco às 14 horas, às 2 horas da tarde. Nós vamos falar agora com o Marcelo, jornalista da agência Elib. Boa tarde, Marcelo. Um assunto importante citado hoje foi a questão do ICMS dos combustíveis. Contou com a participação de vários sindicatos, representantes dessa área, desse setor e também com o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, né Marcelo? Isso, Suelen. A Secretaria da Fazenda veio aqui juntamente com o secretário, com alguns técnicos da Fazenda e do outro lado representantes de sindicatos que representam os postos de combustíveis de várias regiões de Santa Catarina. E surgiu uma proposta interessante durante essa audiência. Por quê? A argumentação dos sindicatos dos postos, dos postos em geral, é de que o novo formato de cálculo do ICMS, do ICMS que tem que ser recolhido pelos postos em Santa Catarina, não só aumentou o preço do combustível para o consumidor final, para nós que enchamos o tanque do carro, mas também para o imposto que os postos têm que pagar. Isso, inclusive, está ameaçando a sobrevivência de alguns postos. Essa é a argumentação que foi feita pelos sindicatos aqui nessa audiência. E que não dá para descartar que geram empregos, também movimentam a economia, né Marcelo? É, é um setor que faça chuva, faça sol, tem que funcionar. Ele está ali. Nós tivemos uma greve de caminhoneiros, onde faltou combustível, a gente viu o caos que foi. Eles propuseram, os sindicatos dos postos de combustíveis, a criação de um sistema chamado ROT, que ele significa regime optativo de tributação, que segundo os postos, impactaria menos no recolhimento de imposto, sem prejudicar os cofres do governo e sem impactar num preço tão alto de combustíveis. O secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, recebeu essa proposta, os deputados ficaram muito satisfeitos com a apresentação dessa proposta e com isso, isso vai ser analisado e uma das funções da Assembleia agora vai ser acompanhar, monitorar junto com o sindicato dos postos e a Secretaria da Fazenda, se essa solução é viável, é possível para não só evitar que os postos paguem menos impostos, aí dá até um trava-língua, mas também evitar que as pessoas, que o cidadão comum pague mais no preço do combustível. Esse é um assunto que ainda terá novas discussões, novos debates. Já há outros estados que utilizam esse sistema, esse ROT, o regime optativo de tributação, que o Rio Grande do Sul é um deles. E Marcelo, o secretário de Estado da Fazenda, durante a reunião, falou que inclusive o Estado de Santa Catarina utiliza esse sistema para outros setores, como os setores de bebidas. A deputada Luciane Carminati, do PT, e o deputado estadual Fernando Krillig, do MDB, foram os deputados que pediram essa reunião, essa audiência e a deputada Luciane vai acompanhar esse processo, né Marcelo? Exatamente, e é interessante porque surgiu aí uma alternativa que não prejudica tanto o Estado na questão da arrecadação e não prejudica os postos. Então é uma questão agora de, a Assembleia, a Comissão de Finanças fará esse acompanhamento de ambos os lados sentarem para encontrar aí uma alternativa, de repente, esse regime optativo de tributação pode ser a saída para resolver essa questão. Marcelo, um outro assunto que foi discutido também em uma audiência pública que contou com diversos representantes dos setores de saúde de Santa Catarina, em especial dos setores de saúde da capital, porque nessa audiência pública promovida pela Comissão de Saúde da Casa, contou com a parceria aí, né, e contou com a presença da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Florianópolis. E o assunto, claro, a pandemia da Covid-19, o andamento da vacinação e agora essa novidade, né, de ter, além dos grupos prioritários sendo vacinados, também concomitantemente ali, ao mesmo tempo, os grupos por idades. Me parece que agora Florianópolis está por volta dos 54 anos de idade, alguns municípios já estão alcançando 53 anos de idade e novos lotes de vacinas estão chegando para Florianópolis e, obviamente, para todo o estado de Santa Catarina e esse debate se concentrou nesse desdobramento da Covid-19, né, Marcelo? É, é uma preocupação da Comissão de Saúde, não só aqui da Assembleia, mas da Comissão de Saúde da Câmara de Florianópolis, com relação a esses pontos que você detalhou. Evidente que a gente tem uma perspectiva positiva aí para frente com relação às vacinas, tanto que o estado já divulgou um calendário e pretende vacinar até metade de outubro com a primeira dose, toda a população acima de 18 anos. É uma notícia muito positiva, se for levar em consideração que outubro são quatro meses praticamente daqui até outubro. De toda forma, existe uma preocupação, tanto da Comissão de Saúde da Câmara como da Assembleia, em acompanhar isso, em monitorar. E esse foi um dos encaminhamentos dessa reunião. Ou seja, mesmo que haja essas notícias positivas, essas perspectivas positivas, não se pode baixar a guarda se tratando de Covid. Ainda existe ameaça de terceira onda. Alguns estados estão enfrentando problemas. Mato Grosso do Sul é um caso deles. Aqui em Santa Catarina, a situação está em um patamar alto, mas não houve uma explosão de casos. É preciso ainda manter a atenção redobrada e as comissões pretendem trabalhar em cima disso, tomar realmente frente nessa questão para evitar que haja problemas futuros. Na Comissão de Saúde de hoje, na reunião da Comissão de Saúde, porque a gente teve a audiência pública que foi realizada aqui no Parlamento Estadual e também tivemos a reunião da Comissão de Saúde com os membros desse colegiado. Durante essa reunião, o deputado estadual, doutor Vicente Caro Preso, pediu, fez um requerimento pedindo, solicitando a presença do secretário de Estado da Saúde, o André Ribeiro, justamente para falar disso que o Marcelo estava falando, de como Santa Catarina está preparada para esse princípio de terceira onda. Em alguns estados ela já existe, já está efetivada. E Santa Catarina, apesar de não ter um boom de casos, muitos hospitais, a grande maioria, estão com seus leitos em 90% de ocupação. Então o deputado quer que a Assembleia Legislativa seja informada, obviamente para informar a população catarinense, de como que está essa preparação, como kit de intubação, situação de leitos, novos leitos, leitos que poderão ser resgatados para esse atendimento. E durante ainda a Comissão de Saúde, nós tivemos dois projetos relevantes que foram aprovados. Um trata da questão de ter equipamento apropriado para tratar pessoas que possuem a chamada obesidade mórbida, que também nesse projeto, com a emenda do deputado doutor Vicente Caro Prezo, o nome deveria ser tratado como obesidade grave e não obesidade mórbida. O autor dessa proposta, desses equipamentos prontos em hospitais públicos para fazer esse atendimento adequado, é do deputado Jair Mioto. Um outro projeto que também foi aprovado durante essa comissão, do deputado estadual Kennedy Nunes, trata da questão da fibromialgia, para que tenha, para que seja ofertada à população catarinense uma campanha, uma divulgação e para que os pacientes de fibromialgia tenham um encaminhamento adequado para o tratamento. É sabido que essa doença é uma doença subjetiva, ela não existe um diagnóstico muito completo, algo que possa ser mais palpável. Ela fica meio subjetiva, as pessoas sentem muita dor, sofrem muito e o deputado pretende que informações, esclarecimentos sejam repassados e que esses pacientes, a partir de receber as informações, de estarem bem informados, possam buscar um tratamento adequado para esse tipo de doença, que no caso aqui, fibromialgia. Marcelo, a gente teve a Comissão de Saúde, a Comissão de Finanças e tivemos uma CCJ que aconteceu rapidamente, um pouco antes de começar o Conecta, uma hora da tarde, para antecipar uma votação que deve acontecer daqui a pouquinho, às duas da tarde, na sessão ordinária. É uma reunião extraordinária, foi convocada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Milton Albus, porque de manhã, na Comissão de Finanças, foi aprovado o texto do projeto de conversão em lei daquela medida provisória, de número 240, barra 2021, que trata da concessão do auxílio emergencial que vai ser pago com recursos do cofre do Estado de Santa Catarina. São três parcelas de R$ 300, 67 mil famílias aproximadamente beneficiadas, famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, que são atendidas pelo Cade Único, estão registradas no Cade Único e recebem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, além de trabalhadores de alguns setores, como transportes, gastronomia, bares, eventos, que perderam seus empregos em função da pandemia. Qual é o objetivo, qual foi o objetivo dessa reunião? Aprovar o texto do projeto de lei complementar, aliás, do projeto de conversão em lei da medida provisória, para que agora à tarde, às quatro da tarde, na ordem do dia, seja votado e transformado de fato em lei. É um compromisso da Assembleia em tornar mais célebre a tramitação dessa medida provisória, de tal forma que o Estado, o governo tenha todas as condições legais para poder botar em prática o pagamento dessas parcelas de R$ 300, não adianta nada aprovar e não chegar na população. A Assembleia está fazendo a sua parte, aprovando de forma célebre essa medida provisória que trata do auxílio. Marcelo, cerca de 67 mil famílias devem receber esse benefício, né? Exatamente, 67 mil famílias. Inicialmente o número seria menor, mas aí o governo encaminhou uma emenda para trocar alguns pontos, inclusive aumentou o valor do benefício e o que está sendo votado, o que vai ser votado logo mais às quatro da tarde é esse que trata especificamente de três parcelas de R$ 300 e também o benefício para 67 mil famílias aproximadamente. Nós ainda vamos falar sobre os assuntos que serão debatidos na sessão ordinária que começa daqui a pouco às duas horas da tarde, mas antes eu vou sair aqui do plenário da Assembleia, nós estamos no Palácio Barriga Verde em Florianópolis e vamos falar com o Rony que está na redação na diretoria de comunicação social, de onde são produzidas lá as informações para vocês, inclusive nas redes sociais. Rony, boa tarde. Olá, Suelen, Marcelo, você que nos acompanha pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Falando em redes sociais, eu quero lembrar que todos os 40 deputados têm conta aí nos principais perfis, no Instagram, no Facebook, no Twitter, que você pode acompanhar a atuação. E hoje a gente traz um destaque do deputado Ivan Nates, que ele é da região aí do Vale do Itajaí, e ele destaca lá no Instagram dele, o arroba deputado Ivan Nates, um projeto de lei que avançou aqui na Assembleia que cria a rota turística Vale do Sagrado. O turismo religioso aqui é bem forte no Estado e lá em Nova Trento é uma das principais regiões, inclusive do Brasil, que recebe esse tipo de turista. Então, o projeto de lei do deputado Ivan Nates, ele prevê aí o incentivo para esse setor e a criação de novos equipamentos, também aproveitando aí esse público que visita o Estado e a região de Nova Trento. Ficou curioso aí sobre essa questão do Vale do Sagrado? É só acessar o arroba Ivan Nates e conferir lá o post do deputado. Também eu trago aqui um destaque que essa semana estão acontecendo aí as inscrições para o programa de estágios especiais do Antonieta de Barros, que é um programa aqui especial da Assembleia Legislativa, que é destinado a jovens com baixa renda aí que moram em regiões com vulnerabilidade. É bem fácil aí de participar do projeto e é uma oportunidade aí de estagiar aqui na Assembleia Legislativa. Os interessados podem conferir um post lá do nosso Instagram e também do Facebook com todos os detalhes. Tem o card lá da deputada Antonieta de Barros e dentro desse post tem um link que leva para a agência de notícias aqui da Assembleia, que preparou uma matéria especial com passo a passo de todos os detalhes e os documentos que esse jovem, esse estudante aí precisa apresentar. Esse programa ele é para estudantes do ensino médio, técnico ou também do superior. Eu estou voltando aí com vocês no plenário, Suelen e Marcelo, convidando aí todo mundo para acessar o arroba Assembleia SC e conferir mais detalhes aí dos assuntos aqui do Parlamento Estadual. Obrigada, Rony. Um bom trabalho para você e para toda a equipe das redes sociais da Assembleia Legislativa. Você deve curtir, compartilhar, comentar, sugerir lá no nosso Facebook, Instagram, Twitter e também no site alesc.sc.gov.br. Lá você tem todas as informações dos projetos e propostas que são apreciados, votados e aprovados aqui no plenário da Assembleia e que serão aplicados no nosso dia a dia, no dia a dia dos catarinenses. E eu volto a falar com o Marcelo sobre a sessão ordinária da tarde desta quarta-feira. Deve começar daqui a pouquinho. Eles já estão ajeitando ali o plenário para receber os deputados e a apreciação dos projetos. Existe ali na ordem do dia, pelo menos está prevista, digamos assim, um requerimento do deputado Gessé Lopes, né Marcelo? É o seguinte, Suelen. No ano passado, o deputado Gessé Lopes apresentou um requerimento para criar, para constituir uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar possíveis irregularidades no porto de São Francisco. O deputado alegou, entre outros motivos, que tem uma empresa que explora, aliás, duas empresas que exploram há 18 anos o silo, que é público lá do porto de São Francisco do Sul. E essa exploração, segundo o deputado, prejudica os agricultores que utilizam daquele silo para deixar sua mercadoria amazenada para depois fazer a exportação via porto de São Francisco do Sul. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, rejeitou o pedido de instalação dessa CPI. E o deputado Gessé Lopes, com base no regimento interno, vai requerer, vai pedir agora que o plenário aprecie esse relatório da Comissão de Constituição e Justiça, que rejeitou o pedido de instalação da CPI. Então, nós devemos ter alguma novidade nesse sentido durante a sessão, logo mais às quatro da tarde. Marcelo, para quem está em casa, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, até recentemente a gente teve a CPI dos Respiradores aqui na Assembleia Legislativa, que investigou possíveis irregularidades na compra, na aquisição daqueles respiradores que custaram 33 milhões de reais para o Estado. Teve também a CPI da Ponte Ercílio Luz, que foi investigada, enfim, os documentos foram juntados aqui no Parlamento Estadual. E para iniciar um processo desse, 14 deputados têm que assinar o pedido, né, Marcelo? E daí, depois, esse requerimento vai para a CCJ, né? O deputado conseguiu essas 14 assinaturas, exatamente. Isso, na realidade, é avaliado pela Procuradoria Jurídica da Assembleia, que analisa se aquilo que foi apresentado no pedido, no requerimento, está de acordo com o que diz a legislação que trata da instalação de CPIs. Regimento interno e outras legislações correlatas. Houve um entendimento, segundo a orientação da Procuradoria da Casa, aqui da Assembleia, de que o requerimento do deputado não atendeu a esses requisitos. Portanto, foi a rejeição. Mas o deputado agora quer ver se consegue reverter essa decisão, pedindo para que o plenário aprecie este relatório que rejeitou o pedido para a instalação da CPI sobre possíveis irregularidades no porto de São Francisco do Sul. Marcelo, e hoje pela manhã também a gente teve, na verdade, foi por volta do meio-dia, um pouco antes aqui do início do Conecta, uma reunião na presidência da Assembleia Legislativa com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Mauro de Nadal do MDB, que foi uma reunião da Bancada do Oeste. A Bancada do Oeste é um grupo de deputados que representam a região oeste catarinense, que inclusive fizeram todo aquele processo para a conquista dos R$ 6 milhões encaminhados pelo governador do estado para conter a estiagem de imediato. E hoje eles tiveram uma nova reunião, mas desta vez para receber o secretário de Estado da Infraestrutura, no que diz respeito à situação das rodovias, né Marcelo? Isso, Suelen. Existe uma preocupação muito grande, porque a região oeste é o principal polo de produção do agronegócio catarinense e depende muito das rodovias, depende muito não, depende essencialmente das rodovias, principalmente as ESCs, para o escoamento da produção. Então, houve um pedido dos deputados da Bancada do Oeste para que a Secretaria de Estado de Infraestrutura, que é comandada pelo Tiago Vieira, secretário Tiago Vieira, olhe com mais atenção essa questão das rodovias. Há várias rodovias naquela região que precisam, rodovias estaduais, que precisam de recuperação, de melhorias. E com isso, já existe um encaminhamento com relação à BR-163, mas é responsabilidade do governo federal, vai receber recursos estaduais para que haja recuperação, mas há um pedido da bancada para que também haja um olhar muito cuidadoso, muito carinhoso para as ESCs, que são rodovias de responsabilidade do Estado. Houve, inclusive, uma sugestão de que, se fala muito, Suelen, que às vezes até tem dinheiro, mas falta projeto para pegar esse dinheiro e executar a obra. Então, houve uma sugestão durante essa reunião das associações de municípios, que hoje fazem, mais ou menos, às vezes, das secretarias antigas, SDRs, para que essas associações sejam responsáveis pela elaboração desses projetos, para viabilizar o investimento nessas rodovias, que são muito importantes. Tem várias rodovias lá, com situação bastante complicada, além das federais, que a gente sempre fala aqui. Marcelo, é importante lembrar que já tem um recurso para algumas rodovias, entre elas o 163, como o Marcelo falou, que são recursos do Estado, foram aprovados pelo parlamento catarinense, encaminhado pelo governador do Estado, depois foi vetado pela governadora, então, interina Daniela Rainer. Mas esse dinheiro, por fim, foi aprovado e será direcionado para algumas rodovias do Estado. Pelo menos a verba já está encaminhada. É, mas existem outras preocupações, por exemplo, como a SC 283. Que sai lá, não está, é uma rodovia que meio que margeia o rio Uruguai, sai lá de Concórdia, Arvoredo, Chapecó, Mondaí, termina lá em Tapiranga, tem um trecho ainda que não está pavimentado, mas é uma rodovia essencial para o escoamento da produção e há anos, há anos se pede recuperação, não só recuperação, uma pavimentação nova, mas ampliação, terceira faixa, melhorar a segurança da rodovia. Marcelo, hoje na sessão ordinária, além dessa questão do deputado G.C. Lopes, que trata da possibilidade da criação de uma comissão parlamentar de inquérito que investigue possíveis irregularidades no Porto de São Francisco, outros projetos também devem ser apreciados, né? Nós temos uma mensagem de veto, há uma alteração na lei que trata da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Santa Catarina, Aresc. Esse projeto foi apresentado em 2019 pelo deputado Márcio Machado com o intuito de criar um limite ou pelo menos uma equivalência, vamos dizer assim, entre o que se cobra pela taxa de água e a taxa de esgoto, porque hoje da forma como ocorre há uma cobrança da taxa de esgoto que às vezes é igual ao que se cobra pelo tratamento de água. O deputado Márcio Machado propôs alterar, diminuir essa cobrança da taxa de esgoto, só que o executivo vetou. Há uma orientação da Comissão de Constituição e Justiça, um parecer do coronel, deputado coronel Mousselin, pela derrubada do veto, pela rejeição do veto e os deputados vão decidir isso logo mais às quatro da tarde na ordem do dia. Então tá, Marcelo, a gente já está percebendo aqui a movimentação dos deputados, a sessão ordinária já deve começar. Lembro você que o Conecta está ao vivo pelo canal do YouTube, pela TVA e também nas nossas redes sociais. Você pode seguir, compartilhar e se informar através do arroba Assembleia SC. Tem também o portal Agência de Notícias da Assembleia Legislativa, alesc.sc.gov.br, onde lá você vai ter todas as matérias com todas as informações de forma mais consistente, um pouco maior do que nas redes sociais, se for de seu interesse. Você pode acompanhar ao vivo as reuniões das comissões, as audiências públicas e também as sessões ordinárias pelos nossos canais do YouTube. Um grande abraço e até mais. Fique agora com a sessão desta quarta-feira.